Item 2, processo 48.500.4388.2011.74 Solicitação de suspensão do pagamento do montante de uso do sistema de transmissão não utilizado pelas usinas do complexo Parnaíba 1, 2 e 3. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. A lei 9.648, de 27 de maio de 1998, estabelece em seu artigo 9 que compra e venda de energia elétrica entre concessionários ou autorizados deve ser contratado separadamente do acesso e uso do sistema de transmissão e distribuição. Por sua vez, a resolução normativa nº 399, de 13 de abril de 2010, trata das regras de contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário, bem como a forma de cálculo dos encargos correspondentes. A UTE Maranhão 3, de propriedade da UTE Parnaíba 2, geração de energia S.A., sagrou-se vencedora do leilão de energia de nº 02, de 2011, com previsão de entrada em operação comercial das duas primeiras unidades em 1º de fevereiro de 2014 e da terceira unidade em 1º de junho de 2014, com acesso à rede básica na sucessão de Santo Antônio dos Lopes, em 500 KV. O complexo Parnaíba 1, formado pelas UTE Maranhão 4 e 5, firmou com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o contrato de uso do sistema de transmissão, o CUSTE, de nº 110, de 2012, de 19 de novembro de 2012, cujos montantes de uso estão detalhados na tabela 1. Então, na tabela 1, nós temos os pontos de conexão, na substração S.A. S.A. Santo Antônio dos Lopes, os dois pontos de conexão, a tensão é de 500 KV, o empreendimento primeiro a UTE Maranhão 4, e o período de contratação é de 1º de janeiro de 2013, em diante, e o valor do MUST contratado é 336,76 MW. E a UTE Maranhão 5, também na mesma data, e também com a mesma potência contratada. A UTE Geração Paraíba 2, de Energia S.A., Parnaíba 2, formado pela UTE Maranhão 3, firmou com o INS o contrato de uso do sistema de transmissão, o CUSTE, esse de nº 05, de 2014, em 13 de fevereiro de 2014, cujos montantes de uso estão detalhados na tabela abaixo. Então, mesma coisa. A substração é a mesma, o nível de tensão é o mesmo, os empreendimentos. Maranhão 3, unidade geradora 1 e 2, depois Maranhão 3, unidade geradora 1, 2 e 3, o período de contratação e o valor correspondente do MUST, que equivale, na Maranhão 3, unidade geradora 1 e 2, a 334,8 MW, e a de 2, quando consome 1, 2 e 3, isso passaria para 15,5,9 MW. O despacho 412, de 21 de fevereiro de 2014, liberou a unidade geradora A1, de 168,8 MW, na Dauté Maranhão 3, para início de operação em teste a partir de 22 de fevereiro de 2014. Em 17 de março de 2014, a Parnaíba 2 protocolou junto à ANEL, carta sem número, por meio da qual solicitou, dentre outros, o reconhecimento de excludente de sua responsabilidade pelo período de 503 dias de atraso no suprimento de energia contratado pelo CCAR, decorrente do leilão 02-2011. O despacho, de número 1670, de 28 de maio de 2014, liberou a unidade geradora A2, de 168,8 MW, da Dauté Maranhão 3, para início de operação em teste a partir de 29 de maio de 2014. Em 18 de junho de 2014, a Parnaíba 2 protocolou junto à ANEL a carta sem número, por meio da qual apresentou proposta de termo de compromisso visando à adequação das obrigações de fornecimento de energia associada ao TEM Maranhão 3. Na 28ª reunião pública ordinária, realizada em 5 de agosto de 2014, esta diretoria decidiu, conhecendo o pedido do termo de compromisso e ajuste de conduta, o TAC, apresentado pela Parnaíba 2 e no mérito negado provimento, facultando-a de submeter à ANEL nova proposta, incorporando as condições mínimas adicionais apontadas pela diretoria, de forma a minimizar os prejuízos aos consumidores e melhor atender ao interesse público. Tal decisão foi exalada no despacho 3038, de 5 de agosto de 2014. Em 7 de agosto de 2014, a Parnaíba 2 apresentou a proposta ajustada de celebração de termo de compromisso contendo, dentre outros, o pleito de suspensão do pagamento pelo montante de uso do sistema de transmissão não utilizado, considerando a diferença entre os montantes total de uso contratado e o montante total de uso do sistema de transmissão efetivamente utilizado pelas usinas Parnaíba 2, 1, 2 e 3. Suspensão a essa sujeita a confirmação pelas áreas técnicas da ANEL de que não houve investimento adicional do sistema. Em 2 de outubro de 2014, por meio do despacho 4027, foi liberada a unidade geradora A3, a de 181,2 megóte, da OTA Barão 3, para início da operação em teste a partir do dia 3 de outubro de 2014. Em 11 de novembro de 2014, por meio do despacho 4402, a diretora da ANEL decidiu aprovar definitivamente o instrumento do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, o TAC, para o equacionamento das obrigações previstas nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado decorrentes do leilão 2, 2011, ou a menos 3, e fixar o prazo de até 5 dias contado da publicação desta decisão para que as interessadas apresentem a ANEL o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta assinado em 3 dias de igualdade ou uniforme. Em 19 de novembro de 2014, por meio da carta sem número, a Parnaíba 2 requereu a confirmação de que não houve investimento adicional na rede básica para atendimento às usinas do Complexo Parnaíba 1, da UTE Maranhão 4 e 5, Parnaíba 2, da UTE Maranhão 3 e Parnaíba 3, da UTE Nova Venécia 2. Em 1 de dezembro de 2014, por meio do ofício 325, a SRT solicitou ao ENES que informasse se houve investimentos na rede básica associada ao acesso das usinas do Complexo Parnaíba 1, 2 e 3 e os respectivos encargos de uso apurados. Em 3 de dezembro de 2014, por meio do ofício 329, a SRT solicitou à Eneva que informasse os fundamentos do pedido de suspensão do pagamento pelo montante do uso do sistema de transmissão, esse não utilizado pelas usinas do Complexo Parnaíba. Em 19 de dezembro de 2014, por meio da carta ONS 2027-106-100-2014, o ONS informou que não foram realizados investimentos na rede básica por conta exclusiva da entrada em operação das UTEs dos Complexos Parnaíba 1, 2 e 3 e apresentou nota técnica cujo encargos cobrados das referidas UTEs. Em 30 de janeiro de 2015, por meio da carta sem número, a Parnaíba 2 encaminhou seus esclarecimentos em resposta ao ofício 329 da SRT, onde argumentou que devido à obrigação assumida no TAC de geração da UTE Maranhão 3, em substituição às três turbinas a gás natural da UTEs Maranhão 4 e Maranhão 5, para cumprir os CCRs associados às UTEs Maranhão 4 e 5, não há necessidade de utilização do MUST, isso é esse MUST contratado pela UTE Maranhão 3, e, segundo seu entendimento, por não haver prestação de serviço de transmissão que justifique a exigibilidade da TUC, razão pela qual solicitou que seja, primeiro, atestada a inexistência de investimentos adicionais no sistema de transmissão para atendimento às usinas em especial para integração das UTEs Maranhão 1 à rede básica, e recomendada a suspensão do pagamento do MUST não utilizado, sendo os valores pagos até a data retornada ou compensada à Parnaíba 2, pós-terregando-se a data de início do CURST 05-2014, associada ao TEM Maranhão 3, para julho de 2016, concatenando com o início do suprimento do CCRs. Em 31 de março de 2015, por meio da carta sem número, a Parnaíba 2 solicitou que, até que seja apreciado o pedido protocolado pela Parnaíba 2, de não suspensão do pagamento do MUST e do Maranhão 3, não utilizado pelo período de março de 2014 a julho de 2016, que seja suspensa o pagamento do MUST da UTE Maranhão 3 para o período de julho de 2015 a junho de 2016, ou, alternativamente, ao menos o MUST da UTE Maranhão 5, para o mesmo período. Em 13 de abril de 2015, o processo feio distribuído é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Guilherme Penteado, representante da Parnaíba 2. Bom dia a todos. Bem, como foi já dito aqui, trata-se de processo de pedido de suspensão do pagamento do sistema de transmissão em razão da celebração de termos de compromisso de ajuste. Bem, só para lembrar do TAC, o TAC, ele prorrogou o início de entrada dos contratos da UTE Maranhão 3, de 1º de março de 2014 para 30 de junho de 2016, tendo a entrada exatamente na semana passada, na última sexta-feira, com, efetivamente, mais de 8,4 milhões de metros cúbricos por dia e o complexo gerando com 1.425 megawatts. E parte do gás foi direcionado para fins de cumprimento do TAC, ele foi direcionado das UTE Maranhão 4.5 para a UTE Maranhão 3, de forma que, como está desenhado no gráfico, com a nova configuração da Parnaíba durante o período do TAC, mesmo usando uma quantidade inferior de gás, seria gerada a mesma quantidade de energia em virtude da unidade a vapor. Então, o Parnaíba 1, durante o período do TAC, arrendou as unidades geradoras da UTE Maranhão 3, passando a ser uma usina de sete máquinas. E o moste contratado pela Parnaíba 1 se tornou absolutamente suficiente para cobrir toda a geração do Parnaíba 1 nessa nova configuração com sete máquinas. E como condições foram impostas para o atendimento do pleito do agente, foram basicamente duas. Em primeiro lugar, que as áreas técnicas confirmassem que não houve investimento adicional no sistema para recepcionar as usinas, principalmente a usina da UTE Maranhão 3. E também que a INEVA deveria cumprir com a obrigação de pagar pela disponibilidade do sistema de transmissão necessário ao escoamento de toda a energia do complexo do Parnaíba durante o período do TAC. Quanto ao item 1, vale lembrar que a conexão do complexo se deu através do seccionamento do circuito de uma linha de transmissão de 500 KV, do presidente do outro, Miranda II, de propriedade da Eletronorte. O investimento total foi na hora de R$ 100 milhões com a transferência dos ativos de adoção para a Eletronorte. E foi integralmente, esses R$ 100 milhões, integralmente assumidos pelo Grupo Eneva. E uma vez indagado sobre a realização de investimentos adicionais para a recepção da usina, o INEA se respondeu de forma taxativa que não foram realizados investimentos na rede básica por conta exclusiva da entrada e operação das UTEs do complexo do Parnaíba 1, 2 e 3. Ou seja, não só o T. Maranhão 3, mas também todo o complexo do Parnaíba não demandou investimentos adicionais no sistema para recepcionar as usinas do Parnaíba. E a nota técnica da SIT confirmou, reitorou os termos da carta do ONS. No entanto, na última sexta-feira foi emitida uma nota técnica complementar que nós tomamos conhecimento ontem e que diz que, após comparação das informações contínuas na carta do ONS 2027 de 2014 e no parecer de acesso da UTE Maranhão 3 à rede básica na subestação Santo Antônio do Lopes em Anticavê, observamos que foram realizados diversos investimentos na rede básica associados ao acesso das usinas do complexo do Parnaíba, nele inserida o T. Maranhão 3, de modo que as condições especificadas, tanto no voto condutor no despacho 4.402 quanto na resolução normativa 399 de 2010 para que o preto da P. Maranhão 2 seja aprovido, não são atendidos. E isso o fez com base em uma informação citada no parecer de acesso da UTE Maranhão 3 e que diz que, quanto às instalações de rede básica com influência no escoamento da geração das UTEs do complexo do Paraíba, nele inserida ao T. Maranhão 3, já foram licitadas as suas seguintes principais obras associadas à ampliação das instalações entre o sistema Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E listou, indicou essa lista de empreendimentos de obras que foram feitas que não estão associadas à implantação das usinas do Paraíba e nele inserida ao T. Maranhão 3. E sim associadas à ampliação das interligações entre os sistemas Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Tanto isso que nós, para termos certeza, nós verificamos junto ao PET divulgado no ano seguinte à realização do leilão, verificamos exatamente todas as obras que foram listadas pelo INS e do lado ali direito está um pouco pequeno, mas nós passamos por todas e verificamos que em nenhum caso existe referência às usinas do complexo do Paraíba, muito menos para o T. Maranhão 3. Então, o que se constata é que as obras de rede básica indicadas na nota técnica como sendo associadas à entrada das usinas do Paraíba não estão associadas à implantação da UTE Maranhão 3, o que foi devidamente confirmado pela carta do INS, e sim associadas à ampliação do sistema da interligação Norte-Sul. E a nota técnica nesse sentido acho que chega a fazer uma especulação do que seria de fato necessário esses investimentos, quando ele diz que considerando a potência total das três usinas, isso nós falamos aqui especificamente só da UTE Maranhão 3, mas ele faz a seguinte consideração, considerando a potência total das três usinas de 1.173, 2,43 MW, é precipitado concluir que não foram necessários investimentos no sistema de transmissão para escoamento deste bloco importante de energia. Então, não há nada conclusivo e o INS, que ao longo desses anos todos sempre foi consultado para informar se houve investimento adicional no sistema, informou de forma taxativa que não foram investimentos realizados para a recepção da usina nem do complexo todo, muito menos da UTE Maranhão 3. o que nós constatamos que houve de fato uma mudança brusca e uma inovação de certa forma no critério de verificação de investimento adicional, divergindo de diversos precedentes desta agência. Botando uma lista rápida aqui, que nós tivemos que fazer só ontem à noite, porque nós tivemos acesso a nota técnica ontem no meio do dia, são diversos casos, inclusive nossos, inclusive das usinas nossas, em que o INS foi indagado e respondeu da mesma forma que não houve investimento e que no parecer de acesso, igualmente ao parecer de acesso da UTE Maranhão 3, existia informação, uma lista de obras licitadas com influência no escoamento da energia, mas não significa que essas obras foram licitadas para o escoamento de energia, são obras que têm influência mas não são associadas à implantação dos projetos. Quanto ao segundo item, que a NERVA deveria cumprir a obrigação de pagar pela disponibilidade do sistema por toda a energia do complexo, não há dúvida que a NERVA pagou por uma disponibilidade muito superior à necessária para o escoamento de toda a energia do complexo, como se pode ver no gráfico seguinte, em que há uma linha do MUS contratado pela Manel 145 e a linha mais acima vermelha do MUS total contratado. Aquela diferença toda foi absolutamente desnecessária durante o período do TAC. Então, a Manel 145 ficaram sob a responsabilidade da Parlimba 1 para cumprir o TAC e o MUS da Manel 145 foi absolutamente suficiente para cobrir, salvo casos excepcionais de algumas ultrapassagens que foram pagas por ultrapassagem, foi absolutamente suficiente para cobrir toda a geração líquida verificada nas UTRs Manel 145. E sobre a forma de ressarcimento, a nota técnica 36 emitida no ano passado sugeriu como uma alternativa B que fossem mantidas as obrigações do custo da Manel 145, os valores medidos superiores a esses montantes seriam atribuídos a Manel 13, aplicando-se o custo da Manel 13, e a diferença no período do TUTAC seria considerada pelo ONS como crédito nas operações mensais futuras da Panemba 1 e 2. O qual é que, na nota técnica mais recente da última sexta-feira, o cálculo que foi feito foi verificando a demanda máxima verificada em cada uma das usinas. Como nós fizemos um rodízio de geração entre as usinas, esse valor foi verificado de forma o máximo de cada uma das três usinas e reduzindo bastante ali, ele foi feito o máximo algébrico reduzindo bastante a diferença entre o mojo contratado e o mojo efetivamente usado que foi mostrado em dois slides antes. Esse daqui é. E também reduzindo o valor do crédito a ser usado no pagamento do mojo daqui para frente no custo de R$ 51 milhões para aproximadamente R$ 15 milhões. Então, o que se pede aqui, considerando que o mojo contratado pela Parneba 1, pela R$ 45, foi absolutamente suficiente para a geração na configuração do TAC e conforme comprovado isso a SIT e uma vez que não houve investimento adicional no sistema de transmissão conforme constatado e respondido pelo INES conforme todos os outros casos dos últimos anos aqui na agência o que se quer que a diferença entre o valor medido e o mojo contratado no período do TAC que é de dezembro de 2014 até junho deste ano seja considerado como crédito nas apurações futuras da Paraíba 1 e 2. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Com relação aos itens 2 e 3 a procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria O complexo térmico Parnaíba é composto dentre outras pelas seguintes unidades a UTI Marão 3 cuja autógrafo atual considera duas TGs de 168,8 MW e uma unidade geradora a vapor de 181,2 MW totalizando 518,8 MW A UTI Maranhão 4 com duas unidades geradoras a gás natural de 168,8 MW cada totalizando 337,6 MW e a UTI Maranhão 5 com duas TGs de 168,8 MW cada totalizando 336,6 MW As UTI Maranhão 4 e 5 formam o complexo Parnaíba 1 e a UTI Maranhão 3 formam o complexo Paraíba 2 e a UTI Nova Venência 2 formam o complexo Parnaíba 3 As UTIs 4 Maranhão 4 e 5 iniciaram os pagamentos dos encargos do sistema de transmissão em janeiro de 2013 e a UTI Maranhão 3 iniciou o pagamento dos encargos de uso em fevereiro de 2014 conforme previsto no custo de 05 de 2014 Em 17 de março de 2014 já sob os efeitos financeiros do pagamento ao custo das 3 usinas a Parnaíba 2 requeriu o reconhecimento de atraso de 153 dias para disponibilização da energia e assinatura do CCR como causa de excludente sua responsabilidade pelo atraso da UTI Maranhão 3 e posteriormente complementou seu pleito propondo a assinatura de um TAC visando a adequação das obrigações de fornecimento de energia associada à UTI Maranhão 3 e à disponibilidade efetiva de combustível adicionalmente à adequação das obrigações de fornecimento de energia elétrica por parte da UTI Maranhão 3 a Parnaíba 2 solicitou a suspensão do pagamento pelo montante do sistema de transmissão o MUST não utilizado considerando a diferença entre o montante total de uso contratado pelas usinas dos complexos Parnaíba 1 2 e 3 e o montante total do sistema de transmissão efetivamente utilizado pelas usinas suspensão essa sujeita a confirmação pelas áreas técnicas da ANEL de que não houve investimento adicional no sistema ao avaliar o tema esta diretoria não reconheceu o atraso como excludente à responsabilidade de Parnaíba 2 porém aceitou a proposta de assentatura do termo de compromisso de ajuda de conduta mediante mediante o cumprimento das seguintes condições pós-tergação de MUST e MUST todavia no voto condutor do processo a suspensão do pagamento do MUST não utilizado foi condicionada a observância das condições regulatórias e vigentes a ausência de investimento adicional ao sistema de transmissão para atendimento das usinas e aí nós temos o voto condutor e depois o voto um voto em separado do diretor-geral ressalto que o despacho 4.402 de 11 de novembro de 2014 que aprovou o TAC assinado entre a ANEL e a Parnaíba 2 em relação do NGSA e do próprio TAC não consta qualquer referência ao prosseguimento do pleito no entanto em janeiro de 2015 a Parnaíba 2 reitera o pedido formulado em novembro de 2014 com o seguinte argumento diante das condições estabelecidas no TAC e não havendo a prestação de serviços de transmissão que justifiquem a exigibilidade da TUSTE resta inaplicável o disposto no artigo 11 da resolução normativa 399-2010 razão pela qual solicita que seja atestada a inexistência de investimentos adicionais no sistema de transmissão para atendimento às usinas em especial para a integração da UTMAR1 à rede básica recomendada a suspensão do pagamento do MUST não utilizado sendo os valores pagos até esta data retornados ou compensados a Parnaíba 2 postergando-se a data do início do custo o 05 associada ao TAMAR1-3 para julho de 2016 concatenado com o início do suprimento do CCAR assim o agente fundamenta o seu pleito em três argumentos nas condições estabelecidas no TAC na existência de investimentos adicionais do sistema de transmissão para atendimento às usinas nos termos da manifestação contida no voto condutor da decisão de assinatura do TAC e na inexistência de prestação de serviços de transmissão que justifique a existibilidade da TUSTE restando inaplicável o disposto no artigo 11 da resolução normativa 399-2010 em primeiro lugar ressalto que em nenhum momento esta diretoria decidiu pela continuidade do pleito e que os fundamentos do voto condutor não estão contidos na decisão proferida assim não por outro motivo nem o do despacho 4402-2014 tampouco do próprio TAC que constou qualquer cláusula que remetesse a remota possibilidade de isenção e ou barra suspensão do MUST não utilizado pelas usinas do complexo Parnaiba 1, 2 e 3 conforme solicitado na proposta da Parnaiba 2 por fim não houve pela diretoria da ANEL reconhecimento de excludente de responsabilidade que afastasse as obrigações pactuadas no custo que justificasse a suspensão do pagamento do MUST questionado o INS informou que não foram realizados investimentos na rede básica por conta exclusiva da entrada de operação das UTEs do complexo Parnaiba 1, 2 e 3 entretanto o parecer de acesso para as UTEs Maranhão 3 emitidas 19 de fevereiro de 2014 o INS registrou que já foram licitadas instalações de rede básica com influência no escoamento da geração das UTEs do complexo Parnaiba 2 nele inserida da UTEs Maranhão 3 obras associadas a ampliações das interligações entre o sistema Norte, Nordeste Sudeste e Centro-Oeste e na tabela 3 abaixo apresenta a relação dessas obras então a tabela 3 tem as principais obras da rede básica associadas a ampliação Norte, Nordeste Sudeste e Centro-Oeste ou seja são obras associadas ao sistema de escoamento das energias do complexo Parnaiba apesar das informações prestadas pelo ONS faz-se necessário também avaliar as condições regulatórias concernentes à possibilidade de suspensão do custo e deste modo encontro no artigo 11 da resolução normativa 399 de 13 de abril de 2010 não há previsão de suspensão mas a possibilidade de postergação do contrato de uso e no artigo 11 as datas de início de execução dos custos permanentes poderão ser postergadas mediante solicitação ao ONS com cópia e anel até 31 de março de cada ano para consideração a partir do início do ciclo tarifário subsequente desde que não tenha havido investimentos na rede associada ao acesso solicitado no parágrafo primeiro é vedada a alteração das obrigações contratadas durante o ciclo tarifário da transmissão exceto o ano daqueles previstas nesta resolução e o segundo parágrafo diz a eventual postergação da data de contratação do sistema que tenha sido antecipada observará o disposto neste artigo portanto o regulamento é claro ao estabelecer a possibilidade de postergação do custo e para tanto estabelece a condição de não ter havido investimento na rede associado ao acesso solicitado tal comando guarda a necessária coerência econômica pois não tendo ocorrido investimento não haverá também a remuneração desses investimentos assim a postergação do contrato de uso vem acompanhada com a postergação do pagamento da remuneração dos investimentos portanto foram realizados investimentos na rede básica associadas ao acesso das usinas do complexo de Parnaíba nesse inserido na UTE Maranhão 3 e dessa forma não estão presentes as condições especificadas tanto no voto condutor do espaço 4.452 quanto na resolução normativa 399-2010 para que o pleito da Parnaíba 2 seja atendido e neste ponto julgo importante retomar uma questão conceitual importante o serviço prestado pelas concessões de transmissão de energia elétrica é a disponibilização de instalações de transmissão assim tanto a remuneração a quem presta quanto ao pagamento por quem usufrui ocorre em função da disponibilização dessas instalações de transmissão ao operador nacional do sistema elétrico e consequentemente ao sistema interligado nacional e não em função da sua utilização portanto a suspensão do pagamento do MUST conforme pretendido pelo agente acarretará impacto financeiro nos demais agentes que se utilizam da rede básica a tabela 3 abaixo apresenta os maiores valores de potência injetada na rede básica a cada mês entre dezembro de 2014 e abril de 2016 da Exuter Maranhão 3 4 e 5 com destaque para os meses em que o MUST utilizado ultrapassou o MUST contratado então nessa tabela tabela 1 o MUST verificado nesse período dezembro de 2014 a dezembro de 2000 a abril de 2016 pelas respectivas unidades geradoras Maranhão 3 Maranhão 4 Maranhão 5 e os valores observados da tabela acima verifica-se que todas as 3 UTEs envolvidas no TAC fizeram uso do sistema de transmissão a eles disponibilizados apenas durante o mês de outubro de 2015 a UTE Maranhão 4 não injetou potência na rede básica assim não há que se falar em MUST não utilizado pelas usinas de Parnaíba inclusive em diversos meses houve ultrapassagem dos MUST contratados assim ao contrário do que se depreende do TAC de que a UTE Maranhão 4 e 5 seriam substituídas pela UTE Maranhão 3 as 3 usinas injetaram potência na rede básica muitas vezes em períodos coincidentes e não apenas a UTE Maranhão 3 ao prover o pleito conforme apresentado o pagamento integral dos EUS das UTE Maranhão 4 e 5 mais a diferença entre a máxima potência injetada por cada usina a cada mês e os 667,5 MW precificada a tarifa de uso do sistema de transmissão TUC da UTE Maranhão 3 deveriam ser devolvidos à Eneva até o mês de abril de 2016 15 milhões aproximadamente a preço de junho de 2015 caso se considerasse o pagamento integral dos EUS da UTE Maranhão 4 e 5 somado a diferença entre a máxima potência injetada simultaneamente pelas 3 usinas e os 667,5 MW referente ao MUST contratado pela UTE Maranhão 4 e 5 precificada a tarifa de uso do sistema de transmissão o TUC da UTE Maranhão 3 até o mês de abril de 2016 seriam devolvidos à Eneva da ordem de 51 milhões a preço de junho de 2015 esses valores já foram pagos pela Eneva às transmissoras e deveriam ser devolvidos por meio de desconto de apurações mensais de serviços de encargos futuros o 10% das concessionárias de transmissão por sua vez seriam repassados aos demais usuários do sistema interligado nacional muitos dos quais já arcaram com os prejuízos gerados pela postergação do CCR da UTE Maranhão 3 todavia independentemente da estimativa realizada o fato de as usinas terem usufruído da capacidade de transmissão disponibilizada pelo sistema interligado nacional desautoriza por falta de previsão legal a razoabilidade econômica ou provimento do pleito apresentado pela Eparra Lema 2 portanto nós estamos diante de um fato inicialmente a pergunta que foi feita ao INS era no sentido de se havia investimento no sistema então essa é uma pergunta clássica que se faz porque evidentemente se houve investimento no sistema isso teria que ser considerado mas além disso nós verificamos que tinha obras associadas aos escoamentos da energia do complexo das usinas térmicas consequentemente isso seria um investimento a ser feito ou previsto mas o mais importante é caracterizar a disponibilidade do sistema na hora que o sistema estava disponível consequentemente essa é a característica do sistema de transmissão enquanto que na geração você recebe pelo uso efetivo da produção de energia no caso da transmissão é a disponibilização na hora que o sistema está disponível consequentemente houve todo o investimento para que o gerador utilizasse aquela instalação evidentemente o gerador pode utilizar ou não mas o investimento da transmissão eles já são feitos uma vez que existia uma reserva de capacidade da transmissão para escoamento daquela energia mas o mais importante disso tudo é que se por acaso não fosse feito dessa forma todo esse valor que nós colocamos aqui eu tive a preocupação de precificar para dar a noção dar uma sensibilidade dos números envolvidos consequentemente se a Eneva não paga isso aqui eu teria que tirar agora porque isso trata-se de um condomínio na rede básica eu também teria que tirar agora quem teria que pagar seriam os outros transmissores que não deram causa portanto em função disso aí a nossa proposta de voto é que conhecer dessa solicitação de suspensão do pagamento do montante de uso do sistema de transmissão o MUST não utilizado pelos usinos do complexo Parnaíba 1 2 e 3 formulado pelo UTE Parnaíba 2 de geração de energia para no mérito negar o provimento é o voto em discussão eu acho que esse comentário que o doutor fez no final é bastante relevante e resuma a questão a lógica do sistema de transmissão é essa lógica da disponibilidade e para isso existe todo um sistema de contratação e a resolução 399 ela disciplina a cronologia que pode fazer uma revisão do nível de contratação exatamente para que essa disponibilidade está contratada e portanto disponibilizada possa ser eventualmente revista e disponibilizada para outras contratações então há uma reserva contratada ainda que não tenha sido utilizado mas não houve a revisão do nível de contratação como prevê a norma então mesmo que não houvesse ou que não haja um investimento vinculado específico para essa utilização da Eneva eu acho que o fato dela ter contratado e ter a disponibilidade reservada ainda que ela não tenha utilizado justifica o pagamento então também tenho a mesma compreensão ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu por conhecer da solicitação de suspensão do pagamento do montante de uso do sistema de transmissão MUST não utilizado pelas usinas de complexos Parnaíbas 1, 2 e 3 formulado pela UTE Parnaíba 2 geração de energia SA para no mérito negar-lhe provimento próximo item E aí Obrigado.